Os agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade abordaram os motoristas que passavam pelo centro de Goiânia entregando panfletos. O tema da campanha é A Paz no Trânsito Começa por Você. A cada segunda-feira do mês de maio, uma nova abordagem. Desta vez, os riscos da alta velocidade nas ruas com grande fluxo de pedestres. Nessa primeira semana estamos trabalhando e a conscientização dos limites de velocidade dos condutores, ainda mais em Goiânia, que hoje está com essa malha asfáltica nova, os condutores têm acelerado bastante, desrespeitando os limites de velocidade da via, causando acidente e atropelamentos. O excesso de velocidade lidera o ranking das infrações de trânsito em Goiânia. Nos últimos dois anos, as multas por esse tipo de infração na capital chegaram a quase meio milhão de reais. Em 2022, a SMM registrou quase 470 mil autos de infração por excesso de velocidade. Em 2023, foram quase 442 mil. Neste ano, já foram quase 165 mil. O principal motivo para a alta velocidade é a falta de planejamento, sair de casa sempre em cima da hora e não seguir rotas alternativas. O condutor, ele programar mais a sua saída de casa, justamente, se ele gasta 15 minutos para chegar no seu trabalho, vamos sair de casa 20 minutos antes, se programar melhor, por quê? Porque o trânsito, ele é vivo, ele necessita dessa conscientização, desse respeito ao próximo. Desde 2016, os motoristas que passam pelo centro de Goiânia precisam respeitar a velocidade máxima, que é de 40 quilômetros por hora, é a chamada Zona 40. Desde então, nesses oito anos, apenas uma morte foi registrada aqui. E os atropelamentos, que eram constantes, afinal, muitos idosos passam por aqui, pelo centro, eles deixaram de existir. Muitos apressadinhos ainda criticam o fato da velocidade máxima por aqui ser de 40 quilômetros por hora, principalmente por se tratar do centro da capital. Mas isso foi muito benéfico, principalmente para os pedestres. Agora, isso só reforça a importância dos motoristas se planejarem na hora de sair de casa, sair com tempo e, principalmente, com muita paciência. A gente tem vários casos de brigas no trânsito, que a gente presencia, casos em acidentes que a pessoa quer resolver com violência, né? E isso não pode ser. A gente tem que procurar solucionar esses problemas de trânsito com mais empatia, mais paciência, se colocando no lugar do outro. Entender o que, de fato, realmente aconteceu, mas sem brigas no trânsito. O pessoal critica muito o fato daqui ser 40 quilômetros por hora, ter que reduzir. O que você acha disso? Olha, como tem temporizador, eu acho que é tranquilo. É rapidinho. É assim, porque como temporizador, você consegue programar a sua velocidade do carro e o farol. Então, assim, se colocar mais do que isso, como é uma região de muito trânsito de pedestres, acho que o risco é maior para os pedestres. Consegue se planejar? Bem. É? Sai com paciência, tranquilo? Tranquilo. Tá de parabéns. Obrigado.